Fala, rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, depois de uma segunda-feira boa, eu gosto de jogo de segunda-feira, cara, ainda mais quando o Palmeiras vence, é um começo gostoso de semana, primeiro que você tem um jogo pra assistir, e segundo que uma vitória pra curtir, pelo menos até o próximo jogo, acho que o próximo jogo também vai ter mais uma vitória aí pra comemorar, pelo menos assim espero. Então a semana começou bem, baita vitória ontem, mas eu tô aqui pra falar de uma outra coisa, e quero falar dessa coisa rápido, antes que esse assunto se torne obsoleto, eu não quero pelo menos pontuar isso aqui, porque já é um assunto que me incomoda um pouco já há algumas temporadas. Os clubes que têm o seu material esportivo fornecido pela Adidas, aqui no Brasil, eles já, pelo menos há umas 3, 4 temporadas, lançam camisas rosas, né, em versão rosa, não celebração, na verdade, em conscientização ao outubro rosa, né, você sabe que é outubro ao mês da conscientização do câncer de mama, né, então eu tô aqui com uma matéria, é... Cadê aqui, ó? Adidas ativa outubro rosa e uniclubes brasileiros na prevenção contra o câncer de mama, né, então aqui os times Atlântico Mineiro, Cruzeiro, Flamengo Internacional e São Paulo, terão as camisas especiais aqui, que esse povo todo tá vestindo, né, então são camisas, cara, que assim, eu não vou entrar muito no mérito se são bonitas ou não, porque aí é questão de gosto, né, mas são camisas que... Aqui, por exemplo, eu acho que tem umas bem bonitas, essa do Inter ficou legal, a do Cruzeiro ficou bacana, é, a do... É, a do Atlético eu achei mais ou menos, mas enfim, tem... Tem camisa pra todos os gostos aí, né, é... O que eu acho é que, assim, a gente não pode ficar preso àquela besteira de que rosa é cor de mulher, ai, a cor do Palmeiras não é rosa, porque, cara, terceiro uniforme, vira e mexe, são uniformes aí completamente diferentes, que fogem as cores do time, né, e na verdade, esse uniforme do Outubro Rosa ainda é um extra, né, e assim, eu acho que falta esse tipo de ação ao Palmeiras, falta esse tipo de ação à Puma, a Puma nunca fez isso, então quando o Palmeiras arruma um pretexto pra lançar uma outra camisa que foge ao primeiro, segundo ou terceiro uniforme, geralmente é algo que, ah, vai resgatar alguma glória do passado, ah, que vai relembrar alguma conquista, não acho que isso seja ruim, né, acho que é assim, o que eu critico, né, de tudo que vem sendo feito aí, esse último lançamento, pra mim, foi uma grande porcaria da forma como ele foi feito, vendeu? Vendeu, claro, você limita a quantidade, vai vender mesmo, né, mas eu acho que a forma como ele foi conduzido foi lamentável, agora, de resto, a Puma geralmente faz campanhas bacanas, apesar de, sim, né, a gente nunca entender muito bem que os motes ali do Palmeiras de todos, eles nunca estão alinhados com os preços e tudo mais, aquela conversa que a gente sempre tem, mas, enfim, não tô criticando os lançamentos, nem os motes que a Puma arruma pra fazer as camisas, né, isso eu acho bacana, mas já que a gente tem esse negócio, né, do Palmeiras de todos aí, eu acho que Palmeiras de todos é você engajar em algumas causas sociais, sim, cara, porque não adianta falar que é lacração, não adianta falar que é hype, cara, eu acho que são ações de conscientização, são lutas, são bandeiras, pra as pessoas se sentirem representadas, né, se você fala que o Palmeiras é de todos, engaja a luta contra o câncer de mama, o momento de conscientização, as mulheres aí que quiserem podem ter uma camisa rosa bacana, um negócio diferente, até os homens também, eu acho da hora a camisa rosa, eu compraria certamente uma camisa rosa do Palmeiras, né, e tem outras, uma série aí de ações sociais que o Palmeiras poderia engajar também. O que eu sei é que lá dentro do Palmeiras existe uma série de velho conservador que não aprova nada que fuja da caixinha, é difícil aprovar coisas ali dentro, mas eu acho que esse pensamento precisa cair, a gente tá vivendo outro tempo, as pessoas procuram posicionamento, as pessoas buscam se sentirem representadas, e se o Palmeiras quer ser aí esse Palmeiras de todos mesmo, eu acho que poderia começar a olhar pra essas questões, né. Até aqui, ó, a gente tem uma notícia aqui, ó, do Atlético Mineiro, camisa rosa do Atlético Mineiro se esgota na loja online do clube, estreia estar prevista contra o Ceará. Então, cara, ó, é essa camisa aqui que a gente acabou de ver, esgotou, tipo, a torcida gostou, a torcida comprou, a torcida foi atrás, e você quer um negócio mais legal ainda? Essas camisas não têm os preços das camisas da Puma, cara. Olha aqui, ó, 280, a do Atlético, 280. As do Palmeiras estão chegando a 350, 400, tá aqui, camisa rosa, vendeu pra cacete a 270 reais, e você ainda engaja numa causa social que eu acho muito bacana. Ó, pra não ficar só na questão do Atlético, né, mostrar que não é só isso, tem aqui também, ó, a do Internacional, ó, site da Adidas aqui, ó, também, 270, ah, peraí que não trocou a janela, né, deixa eu arrumar aqui rapidinho, 270 também, a do Internacional. Então tá aqui, ó, um preço mais em conta do que as camisas que o Palmeiras tá vendendo, e acho que é uma camisa muito legal, muito diferente, e uma luta, uma causa muito justa. Enfim, quero saber a sua opinião, acho que esse mote me parece muito mais sincero do que esses últimos que a gente... tem, tem usado, do que principalmente esse último que a gente tem usado, né. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, e me fala se você compraria uma camisa rosa ou não do Palmeiras, tá? Tamo junto, um abraço, valeu, e... Fui!